Pessoal, nesse vídeo eu quero trazer um comparativo pra você entre o Realme Buds R3 e o Realme Diso Buds E Pro que são dois fones da Realme de linhas diferentes, mas com qualidades premium e nesse vídeo eu quero trazer pra você as diferenças entre eles e assim ajudar você a fazer uma escolha inteligente então sem enrolação, bora lá! Muito bem, então eu estou aqui com as próprias cases e as caixas de cada modelo você pode perceber que o tamanho entre eles é diferente, mas veja que elas estão bem inteirinhas mesmo que eu tenha feito uma compra internacional eu adquiri os dois modelos através da AliExpress, consegui um preço mais em conta caso você queira também fazer uma compra mais segura na AliExpress, eu vou deixar links tanto na descrição como no primeiro comentário fixado tanto pra você conseguir excelentes preços, mas também adquirir em fornecedores confiáveis, tá bom? Então vamos realmente aqui ver as diferenças entre as cases a gente consegue notar que em relação ao tamanho em si, a diferença não é tão grande mas o modelo acaba sendo um pouquinho diferente, porque aqui no Realme Buds Air 3 eu tenho aqui um fone na coloração azul, nem a sua case na coloração azul onde a sua tinta, ela é uma tinta fosca, você consegue perceber que mesmo quando a luz bate ela não traz tanto reflexo e traz uma coloração muito bonita na minha opinião aqui na parte da frente eu tenho aqui a LED de status da bateria onde né, como já agora tá aparecendo verdinho, significa que está com carga se tivesse vermelha, significaria que está na hora de carregar na parte de baixo eu tenho a sua porta de carregamento do tipo C e essa parte da frente é outro ponto que eu acho bem legal em relação ao design aqui do Realme Buds Air 3, que olha só como é que é olha como traz uma certa elegância, o formato em que a Realme trouxe o seu logo com esse modelo aqui transparente que reflete um pouco a luz, olha só, muito legal já já eu vou abrir aqui o fone, mas vamos agora dar uma olhadinha aqui na case do Diesel Buds Z Pro aqui já temos uma grande diferença né, porque aqui no Diesel Buds Z Pro nós temos uma case que ela pega um tanto de reflexo, ela pega também um tanto de marca de dedo mas caso você não saiba, o material que foi construído essa case é um material diferenciado é o mesmo material utilizado para os acabamentos em pianos pois é, por isso que tem essa coloração, esse formato muito legal eu olhando, eu não fiz aqui um teste e nem quero realmente testar para ver se ela acaba tendo arranhões com facilidade me dar a impressão que sim, mas não vou poder realmente confirmar isso pra você também temos aqui o status de LED da bateria, como aqui estou com a coloração preta olha só como é que fica quando eu abro um pouquinho ali a tampa e na parte de baixo eu também tenho a sua porta de carregamento do formato tipo C vamos então agora ver como é por dentro a case né, juntamente com os fones de cada um a case aqui no Realme Buds Air 3 continua com uma coloração azul só que o azul marinho daqui é um pouco diferente da parte interna não temos tanto brilho como acontece na parte externa e quando eu tiro aqui propriamente o fone, olha só como é que é esse modelo aqui olha que coisinha bacana, que coisinha bonita é esse fone do Realme Buds Air 3 eu acho realmente um fone bonito e bem elegante, mas já já eu continuo falando sobre ele aqui temos então a case do Diesel Buds E Pro, onde a coloração aqui acaba sendo diferente também temos aqui essa coloração mais voltada para o abóbora e propriamente o fone aqui como eu comprei na cor preta, ele é um preto com azul e olha só a coloração que fica esse azul, é uma coloração também bem legal embora não apareça tanta diferença, segundo a Realme né, quando bate a luz, o reflexo dela é para trazer um pouco de conjunto de cores só que a gente vê no geral aqui só mesmo uma cor azul marinha que de um certo modo até lembra né, o que nós temos aqui presente na case só que com menos brilho e deixa eu agora colocar os fones na orelha para você ver assim como é que fica olha só, deixa eu colocar primeiro do Realme Buds Air 3 e olha só como é que é esse design veja também como é que é o tamanho veja como é que fica na orelha nos aspectos gerais posso me movimentar, não tem problema nenhum ele se mantém bem fixo, posso até bater na minha orelha por mais que eu bata na orelha, ele não cai ele se mantém bem fixo também e temos aqui um fone intra auricular não sendo diferente aqui no Deezer Buds E Pro deixa eu colocar agora ele aqui para você ver como é que é né temos aqui o fone na coloração preta e olha só, esse é o formato em que ele fica na orelha deixa eu agora me movimentar para ver se ele cai, não cai ele também fica bem fixo ele é um fone bem leve tá temos apenas aqui 3,9 gramas em cada lado do fone o que acaba sendo algo para você nem perceber que está na orelha, de tão leve que fica e assim acaba podendo até esquecer de estar na orelha e uma coisa interessante de se falar sobre as suas cases que eu acabei não mencionando aqui é o seguinte aqui no Realme Buds Air 3 na sua parte lateral nós temos o seu botão de despareamento essa área bem aqui e através desse botão eu consigo desparear né desconectar o bluetooth que esteja num aparelho eletrônico conectado para que assim eu consiga utilizar um outro aparelho para conectar com o fone só que aqui no Realme Deezer Buds Z Pro eu não tenho nenhum botão de despareamento nem na parte externa nem aqui na parte interna perceba que nós não temos nada então só é possível fazer essa desconexão ou através do próprio aparelho ou através dos fones e para a gente conhecer mais funcionalidades que nós temos em cada fone eu vou precisar fazer uso aqui do celular porque a gente vai precisar baixar um aplicativo aplicativo esse que é da Realme já que ambos os fones são da Realme que é o Realme Link então você clica na Play Store como eu estou fazendo aqui agora procura por Realme Link vai ser esse aplicativo bem aqui no meu caso o meu já está instalado no celular no seu se não tiver você vai precisar instalar então o meu botão verde aqui está aparecendo abrir no seu vai estar escrito instalar eu vou clicar aqui em abrir e já vou vir aqui na parte inicial do aplicativo da Realme Link o seu vai estar um pouco diferente você vai precisar cadastrar e-mail e uma senha para ter acesso a essa área e você consegue perceber que eu tenho bastantes fones de ouvido aqui da Realme já configurado no meu celular porque eu estou sempre trazendo as grandes novidades do momento e da Realme é uma das marcas que eu estou sempre trazendo porque tem realmente fones de qualidade então se você não quer perder os novos conteúdos que eu trago aqui que não é propriamente só de fone mas de celulares também computadores se inscreve no canal assim sempre que eu lançar um vídeo novo você já fica antenado e já consegue ter mais informações para fazer uma escolha inteligente e eu vou agora clicar no Realme Buds Air 3 é esse da direita essa parte superior direita eu vou clicar em cima dele para ver se ele está conectado olha só que legal já está conectado o Bluetooth do aparelho juntamente com o fone aqui no Realme Buds Air 3 eu tenho até a possibilidade de fazer uma sintonização personalizada mas não venha aqui ao caso agora trazer isso no vídeo e embaixo vai começar a trazer as funcionalidades que eu tenho presente para utilizar com o aplicativo e o fone através do meu celular a primeira delas é o controle de ruído onde nós temos duas funcionalidades aqui presentes uma é o cancelamento de ruído a outra é a transparência o cancelamento de ruído é bem simples vou fazer um exemplo bem rápido para você digamos que você está em casa aí o seu vizinho coloca um som um pouco mais alto e você não quer ficar que aquele som fique lhe atrapalhando quando você está ouvindo uma música está ali talvez fazendo um joguinho vendo um filme quem sabe também e essa função o que ela vai fazer? ela vai abafar esse barulho do seu vizinho pois é você vai conseguir se concentrar realmente total ao que está aqui no fone o áudio que está saindo aqui é o que você vai ouvir e o do seu vizinho praticamente você não vai ouvir muito bem porque ele vai estar fazendo o possível para abafar esse som então o que você faria? você clicaria nessa função cancelamento de ruído não está ativando porque eu preciso estar com os dois fones conectados então agora que eu coloquei perceba que a função ela foi ativada e eu tenho duas modalidades eu tenho a modalidade forte e a modalidade suave já fica até um pouco mais claro no sentido de colocar muita potência no cancelamento de ruído ou deixar ele um pouco mais suave em que assim você consiga ouvir um pouco ainda do ambiente externo em que você esteja e além disso eu tenho outras funcionalidades aqui mais para baixo olha só efeitos sonoros os efeitos sonoros são as frequências sonoras de acordo com o tipo de áudio que você está ouvindo a função que você escolher aqui vai mudar a experiência em que você está ouvindo sendo que esse Bass Bust Plus é para som com mais grave com mais baixo você vai ouvir melhor a batida o equilibrado para todas as músicas e o brilho ele é mais voltado para músicas com agudo tem essa possibilidade de sintonização de áudio personalizada eu vou clicar aqui rapidinho porque eu já tenho um registro você está vendo que agora está aparecendo um gráfico aí olha a diferença do que era o antes e o que era o depois vou apertar em antes quando eu apertar em antes ele vai mostrar aqui para mim como é que estava apenas esta vez vamos lá como seria a batida a batida está vendo os gráficos o azul mais escuro é o direito e o azul mais claro quase um verde é o esquerdo isso é a forma que eu estaria tocando a música com as configurações que eu fiz olha só depois como é que ficaria você vê que ele ficou esse azul bem mais fortão é o que está trazendo depois ele está tentando melhorar os dois lados do ouvido dessa maneira e por que ele está fazendo isso? é porque eu fiz uma configuração aqui bem rápida não significa que eu estou precisando realmente que a frequência fique tão alta dessa maneira mas agora você já entendeu mais ou menos como funciona a diferença isso é um diferencial muito legal para o Realme Buds Air 3 porque você consegue com isso equalizar controlar cada fone para cada ouvido se você tem um ouvido que precisa de um pouco mais de volume ele vai trazer para você e com isso você não danifica o outro lado já que no outro não precisa de tanta frequência para você ouvir tá bom? e logo aqui embaixo nós temos também o intensificador de volume deixa eu clicar só para você ver o que aparece olha só ele aparece a seguinte informação ouvir áudio com um volume muito alto pode prejudicar a sua audição ou seja o que que essa funcionalidade ela faz? ela aumenta ainda mais ela amplia ainda mais o som com isso se você tem um som em um determinado volume ele vai ficar um pouco mais alto não recomendo muito utilizar principalmente como já fala o próprio aplicativo para não ser danificada a sua audição modo de jogo melhorar a sua experiência em jogos vou deixar ativado aqui que depois eu vou fazer os testes conexão de dispositivo duplo olha essa função ela é uma comodidade grande demais o dispositivo duplo é para você conseguir se conectar em dois dispositivos ao mesmo tempo com o fone digamos que você está no computador e está ouvindo uma música nele e chega uma mensagem para você no WhatsApp no seu celular e aperta para dar um play para ouvir o áudio o que que acontece nessa situação? a música que está no seu computador ela para e o áudio que está sendo aqui no seu celular você vai começar a ouvir agora através do fone e com isso assim que o áudio acabar a música que estava tocando no seu computador ela vai continuar e eu mais uma vez dou parabéns para a Realme para trazer essa funcionalidade para a gente em fones com qualidade boa e um preço excelente e quando eu continuo aqui descendo mais um pouco olha e traz aqui para a gente também a detecção nos ouvidos eu já já vou mostrar para você como é que isso aqui funciona porque nós temos um sensor aqui dentro temos atendimento automático e também esse teste de encaixe auricular é legal também você pode fazer a função já mostrei no vídeo propriamente do Realme Buds R3 então eu vou dar continuidade para não demandar tanto tempo aqui no vídeo essa parte final é as configurações de botões olha só nós temos aqui ações do auricular esquerdo ações do auricular direito quando eu clico em cima nesse toque duas vezes é os comandos que eu consigo fazer com o aparelho então se eu tocar duas vezes nele eu posso colocar para reproduzir ou pausar ou algumas dessas outras opções que eu tenho aqui eu não vou mexer nas opções só numa só só nesse troque três vezes eu vou mudar para a faixa anterior então vai ficar dessa maneira aqui e eu vou mostrar para você na prática como é que essas funcionalidades funcionam né muito bem tem uma música aqui tocando como você consegue perceber então eu vou agora executar um dos comandos e para você saber como é que você realiza esses comandos é bem nessa área bem aqui do seu fone olha só você está vendo aqui que nós temos essas partezinhas bem aqui essa parte é uma forma de reconhecimento que o Home Buds Air 3 tem e está aparecendo ao lado do celular olha só eu vou dar dois toques aqui para você ver como é que funciona um, dois você percebe que ocorreu o paus na música novamente agora para dar o play um, dois olha só agora o play aconteceu então é uma forma de reconhecimento que nós temos aqui nos fones para você fazer comandos então traz muita comodidade para você o que eu vou fazer agora de diferente eu vou passar para o próximo vídeo eu vou dar três toques que é a configuração que está lá no aplicativo então vamos lá um, dois, três vamos ver se ele vai reconhecer olha só ele reconheceu muito bom agora para voltar que foi a configuração que eu fiz agora vou fazer no fone esquerdo três toques um, dois, três vamos ver se agora ele volta olha só ele voltou para o vídeo está vendo algo muito bacana que você consegue ter é essa comodidade aqui dentro tem um ponto que para mim deixa um pouco a desejar no Realme Buds Air 3 nessa configuração que é o fato de nós não termos a opção para abaixar e diminuir o volume através do próprio fone sendo só possível mesmo através do aparelho em que eu esteja conectado ele poderia ter trago essa funcionalidade que tem modelos até mais baratos mais simples da própria Realme que essa funcionalidade ela é fornecida e não acabou não eu tenho que mostrar para você também como é que funciona aquela parte de detecção intraauricular olha só vou dar aqui o play novamente e vou tirar um fone da orelha vou retirar olha só você vê que o pause aconteceu vou colocar novamente você vai ver que o play vai dar olha só e o play já ocorreu é bem rapidinho o reconhecimento é muito bom para voltar para a orelha é melhor ainda e assim você tem essa comodidade agora vamos ver a mesma coisa com o Diesel Buds Z Pro como são as suas funcionalidades através do aplicativo que nós temos aqui do Realme Lean olha só ele está aqui conectado também aparece então aqui nele só a case e as informações de status da bateria também fornece do fone esquerdo e do fone direito nós temos a possibilidade também da funcionalidade de controle de ruído como você consegue ver os efeitos sonoros também só que nós não temos aqui aquela função de conseguir personalizar os fones em cada orelha outra coisa também de diferença que o seu cancelamento de ruído ele não tem forte ou fraco ele é somente o cancelamento de ruído até porque o Diesel Buds Z Pro o decibéis dele acaba sendo um pouco menor comparado ao do Realme Buds Air 3 porque aqui é só 25 decibéis enquanto no Realme Buds Air 3 são 42 decibéis efeito sonoro mesma coisa temos também intensificador de volume temos também o modo de jogo que eu também já vou deixar ativado temos também as configurações dos botões só que vamos ver se temos a possibilidade aqui juntos para aumentar ou diminuir o volume através dos fones e aparentemente nós também não conseguimos aparentemente não com toda certeza não existe também essa funcionalidade de aumentar e diminuir o volume pelo fone então nesse comparativo esse ponto os dois não vai te atender com isso não vai ser um problema nas escuras de qualquer um dos dois que você queira muito bem agora eu não vou mostrar para você novamente fazendo os toques porque você já vai saber que é a mesma coisa do mesmo jeito que não funciona o reconhecimento dos dois é ok tem uma boa sensibilidade o touch deles agora vamos ver como é que fica o delay em jogos eu sei que você fica curioso com isso quer saber qual é o mais rápido qual é o mais devagar é a mesma coisa então vamos no Free Fire e vamos ver aqui na prática já estou aqui dentro do jogo vou fazer o seguinte um lado do fone começando aqui com o Realme Buds R3 vou colocar no microfone o outro lado eu vou estar ouvindo junto com você para a gente assim conseguir analisar junto já estou aqui dentro do jogo vou mirar no nada olha só e aí o que você acha dessa resposta para mim está ok uma resposta bem legal temos aqui 88 milissegundos de acordo com a Realme de delay de atraso agora vamos ver a mesma coisa com o Diesel Buds E Pro então agora com o Diesel Buds E Pro fone no microfone deixar o som aqui mais ou menos na metade então olha só vamos lá olha aí o que você achou estou com a impressão que está um pouquinho mais rápido mas e você qual dos dois você achou mais rápido porque não é para fazer diferença segundo a Realme ambos têm aí uma velocidade de delay de 88 milissegundos então não vai trazer diferença nenhuma agora eu quero te mostrar também como é que vai ficar a qualidade sonora deles imagino que você está em dúvida para saber qual dos dois tem o melhor som então vou deixar eu colocar aqui uma musiquinha para a gente ver selecionei a música vou deixar aqui o som na metade e vou dar o play olha só vou botar no microfone legal, legal deu para ter uma noção bacana como é que o diesel buds é processar agora vamos ver a mesma coisa com o Realme Buds Air 3 então som na metade já deu o play colocar agora no microfone legal, legal eu vou deixar você decidir qual dos dois você achou que tem a melhor qualidade sonora e se você quiser minha opinião dá uma olhadinha no vídeo que eu vou fazer de um comparativo entre os dois eles lá no nosso novo canal o compra fast lá também tem vídeo novo toda hora então dá uma olhadinha nos links na descrição caso o vídeo já saiu ele vai estar aparecendo aí para você e eu sei que você também está doido para saber eles e o quanto tempo dura a bateria dos fones o Realme Buds Air 3 vai se sair na frente nesse quesito porque aqui nós temos segundo a Realme 30 horas de duração de bateria enquanto o Diesel Buds E Pro ele tem um total de 25 horas de duração e além disso vai ter uma diferença também na carga da bateria porque o Diesel Buds E Pro com 10 minutos de carga é possível você ouvir música por mais 2 horas é isso aí enquanto nesse mesmo período de carga o Realme Buds Air 3 ele concede 1 hora e meia só que embora o Realme Buds Air 3 ele conceda mais duração na bateria tanto ele quanto o Diesel Buds E Pro só o fone apenas o fone ele dá um total de aí 7 horas para você conseguir utilizar só que se você utilizar o cancelamento de ruído essa duração acaba sendo um pouquinho menor e ambos os fones também tem proteção contra água proteção não é a prova d'água pois é no Diesel Buds E Pro nós temos a proteção IPX4 no Realme Buds Air 3 nós temos a proteção IPX5 em ambos os casos você pode deixar cair um pouquinho de água mas isso é pouquinho mesmo são gotículas um pouquinho de suor não vai ter problema nenhum isso só serve para o fone a case não entra nesse caso então você não pode molhar ela em microfone caso alguém esteja procurando para fazer chamadas para caso também queira fazer reuniões o Realme Buds Air 3 ele concede uma qualidade melhor do microfone comparado ao Diesel Buds E Pro se você estiver em um ambiente com bastante silêncio pode ficar tranquilo os dois vão te atender bem só que se estiver em um ambiente com um pouco mais de barulho o Realme Buds Air 3 se sair um pouco melhor a diferença não é tão grande assim mas ela existe eu preciso aqui te informar bem era essas informações que eu queria trazer hoje nesse vídeo para você se gostou vai dar aí o seu like se inscreve no canal para não perder os novos conteúdos e eu vou ficando por aqui fica de olho para ver novos comparativos de fones de ouvido de qualidade no canal um forte abraço fique com Deus tchau tchau